Igual a você Difícil de acreditar Foi preciso ver pra crer Se isso é uma miragem Essa aí não é você Os amigos me alemparão Mas eu não quis enxergar Pelo que é, já espero Veja onde eu vim tocar Veja o que eu vim Você é uma pessoa Que mostra a calmação do amor Eu que sempre fui fiel A você Este filme só diz que é milão Uma vez você ganhou Só te falta Você é uma pessoa Em maneras de encargar Você soube de preta E eu caí Se eu me amar Você merece um Oscar Todo o tempo Você foi uma vez E eu só me amarei Eu não me amarei Eu não me amarei Eu nunca me amarei E eu não me amarei Você é igual a você Que há muitos sentidos me alertaram, mas eu não quis se enxergar E a chave tão estéreo, veja onde fui para A gente me encontrou a pessoa, de mostrar que você estava no amor Mas eu que sempre fui fiel É meu exército, gostinha, vai me insistir em seias caminando A vez ganho teu fã, sorte e falta Vem, vem, você merece o óbvio Em maquete, você soube libertar E eu caí, estou lembrando Você é a sua marcha, ontem eu, você foi raiz Sobre os homens, ser feliz Traviz pra crescer É que eu nunca vi ninguém fingir Se igual a você Sobre os homens, ser feliz 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 Qual a sua decisão Se é Deus, se é Deus, se é Deus, por favor acorde, se é Deus, 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 se é Deus A CIDADE NO BRASIL